Aqui ó, vocês acham que é brincadeira aí? Ó Falei com vocês aqui ó, madurinha ali ó Vou derrubar aqui pra vocês verem ó Vocês acham que é brincadeira? Aqui ó, ó Ó Ó, vocês acham que é brincadeira? Aqui ó Ó Olha aqui Olha, vou mostrar a vocês Aqui ó Olha aqui a sozinha aqui A patria é madura demais ó, apodreceu Ó Ó Os bichos chupam até Linho de passarinho Ó Olha aqui a mãozinha aqui ó Ó, umazinha aqui ó Ó, madurinha Aqui ó Vou deixar ela ali que ela tá ruim já Olha, olha isso aqui Ó Olha Aqui ó Aqui ó Pode deixar cair ó Olha aqui ó Pode deixar cair ó Falei Olha aí Olha aí Sepa dessa A vara aqui no chão Aqui ela não viu não Aqui ó É É É É É É Vou tirar mais aqui, senão eu vou ficar filmando aqui, daqui a pouco a noite é, se eu não tiro quase nada. Eu vou ficar filmando aqui.